Hoje, 22 de novembro, às 23h30, a Polícia Militar aqui em São Miguel, 11º Batalhão, tenho a satisfação de anunciar a toda a população da região da 429 a prisão do indivíduo que cometeu o triplo homicídio na cidade de São Francisco do Guaporé, há uma semana atrás, que trouxe muita tristeza à população daquela região e aos familiares. Hoje, a Polícia Militar, com o apoio da população, quero ressaltar o apoio da população que denunciou no 190, a Polícia Militar montou um cerco próximo à BR-429 e conseguiu prender esse indivíduo que estava trazendo transtorno, trazendo ansiedade para a população aqui da nossa região, da população esta hordeira que estava com medo. Mas a Polícia Militar, desde o momento que ficou sabendo que esse indivíduo era o principal suspeito desse triplo homicídio, não cessou um minuto, uma hora sequer e hoje findou com a prisão desse indivíduo. Então, ele está sendo entregue aqui na DP de São Miguel do Guaporé para as formalidades legais. E quero dizer aqui, agradecer a todos os policiais militares. Os policiais militares que estão aqui atrás, esses que prenderam esse indivíduo de altíssima periculosidade. Quero reforçar aqui mais uma vez, dentro das vítimas, uma criança de seis meses. Isso deixa a gente, como profissional da segurança pública, muito perplexo. Mas hoje, graças a Deus, a Polícia Militar tirou das ruas este indivíduo que não trará mais sofrimento à família e medo à população da 429. Então, população da 429, a Polícia Militar hoje prendeu esse indivíduo e os senhores e as senhoras podem retornar à normalidade dos seus afazeres. Muito obrigado aí pela cooperação.